Muito obrigado, irei procurar ser breve até porque o tempo urge para que a conferência se possa desabolar sem atrasos no final do dia. Em primeiro lugar gostaria de felicitar e agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Caminho, ao Dr. Miguel Alves por ser o grande anfitrião deste acontecimento, igualmente ao Sr. Presidente da Freguesia de Vila Praia de Âncora. Gostava também de felicitar e cumprimentar o Secretário Executivo da Comissão Intermunicipal do Alto Minho, da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Dr. Júlio Preira, o Diretor Executivo da Associação Oceano 21, Dr. Rui Azevedo, Também a Dra. Teresa Lameiras, da Unidade de Gestão do PO Espaço Atlântico. Também gostava de estender as minhas felicitações à Comitiva de França, a começar pela Câmara de Comércio e Indústria Lusó-Francesa, a Dra. Geraldine Dussabat, bem como os nossos amigos de Finisterra e de Brecht, destinos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É simultaneamente uma honra e um prazer poder estar aqui hoje a discutir mais uma vez uma temática que me é muito querida desde a infância e que tenho a oportunidade agora neste cargo de maior responsabilidade procurar ajudar a promover e a alavancar. A náutica, na perspectiva da Estratégia Nacional para o Mar, envolve quatro grandes dimensões. É uma dimensão da educação dos cidadãos e aqui a educação dos cidadãos é através da prática do conhecimento e da habituação à convivência com o meio aquático, a criar uma cultura de segurança por viver junto ao litoral, porque o mar envolve determinados perigos, faz parte do crescimento e da formação dos cidadãos em Portugal saberem conviver com o mar e estarem preparados de muito cedo para estas realidades. Aí também devemos incluir o desporto escolar enquanto desporto numa lógica formativa destes mesmos cidadãos. Por outro lado, existe uma dimensão cultural e natural. o património marítimo e marinho são recursos endógenos do país que através da náutica devem ser devidamente valorizados e potenciados. É também uma vertente, uma dimensão do recreio e do desporto, recreio e lazer para quem goste de desfrutar da náutica e de ter o seu tempo livre bem aplicado nesta prática, mas por outro lado temos a dimensão desportiva de uma prática dos desportistas amadores até aos desportistas profissionais e alta competição. E naturalmente que aqui a última dimensão caberá à economia, a economia na vertente turismo, dos roteiros náuticos que pode promover, como disse, tirando partido dos recursos endógenos, tirando partido de uma massa crítica formada e habilitada a fornecer serviços deste tipo. E também toda a lógica de serviços de apoio que podem ser estruturados em redor destas atividades, bem como o desenvolvimento de vertente de construção, de reparação e manutenção naval específica para este setor. E claro que, diria a cereja no topo do bolo, é conseguirmos ter uma capacidade de inovação permanente e de internacionalização. A bacia do Atlântico e a estratégia do Atlântico, a estratégia da União Europeia para a área do Atlântico, evidencia essa possibilidade. Cabe a nós procurar definir as linhas de ação, a natureza dos projetos que possamos, a partir destes instrumentos e fundamentalmente a própria cooperação territorial europeia, permitir criar clusters de valor nesta área e promover uma náutica que eu chamaria de Luso-Atlântica. Aliás, não sou eu que chamo, está escrito na Estratégia Nacional para o Mar, desenvolver uma náutica Luso-Atlântica. Espero que os trabalhos desta conferência decorram da melhor maneira e que as conclusões possam ser bem aproveitadas por todos os atores aqui presentes e pelos leitores que possam delas ter acesso. Muito obrigado e um bom dia a todos.